Olha só, um visitante! A torta já sai num estande Nossa, mas que cara boa! Que tal catarolar à toa? Sacamos! Sacamos! A torta empenhassou Mesmo usando algo, ponte a gubú, ninguém se cortou Mas se estiver sozinho, melhor facas evitar Bem, se não há escolha, é preciso se arriscar Sacamos! Sacamos! Só que é hora de rir Visita a gente sempre que você quiser Ou talvez só sair Eu acho que eu tô tendo um déjà- Ai, meu Deus do céu! Não sei o que acontece, mas é melhor se mandar As consequências desse rumo não vão te ajudar Permita-me guiá-lo enquanto não está difícil Se afaste destas fitas e não cause um sacrifício Você! Aqui de novo! Pensei que te impedi, mas parece que arranjamos um amigo pra sair Você trouxe um problema que é difícil se sapar Então se apresse, anota isso antes do sinal, corta Sacamos! Sacamos! Joga mesmo o seu horário Eu acho melhor darmos uma pausa mesmo Dá nesse cartão já que é seu aniversário É sério mesmo? Perdeu o juízo, você não me escutou? A curiosidade além do gato te pegou Serei seu conselheiro, pois agora é o meu ofício Encerre isso antes que alguém se torne o sacrifício Sacamos! Sacamos! E como eu saquei que o papai galinha não se importa em ter seus filhos bem Saquei que ninguém vai ver como o gatinho está E assim como uma ovelha sem esperança irá berrar Eu saquei bem demais Então fique nesse inferno para enfim aprender mais Alô? Alô? Você tá me escutando? Presta muita atenção É sua última chance de sair Não importa o que aconteça, não? Você vai ajudar o gatinho Você só tem uma chance O tempo tá acabando A carne tá no ponto Mas no final tudo apodrece Você sacou E eu também Então por que não aceita a minha ajuda? Filhotinho foi forçado a de novo caçar Sacamos Sacamos Não posso controlar Há lugares piores pra sua alma descansar Sacamos Sacamos Fiz tudo ao meu alcance Mas seu destino era ser Seu destino era ser Como eu Então aceite o seu chamado Pra ser um sacrifício Tchau 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 Tchau